E vamos dançar, todo mundo da frente aqui pra dançar bonito Cadê os casais aí? Vamos dançar, vamos dançar Quando o levo é tão tão amigo e ficou dekor que ganhai complexo E vamos dançar, vamos dançar Quando o levo é tãoructo no te fruto menino E me deixe na dor Jumacho Vou dançar, todo mundo da fuerte soul O que chegou pelo ser meu rel civil O que fez um bom sabemos morar na espera Mas o que fez laissez se estar chocado De manhã dentro eu chego minha família Eu beijaria na hora mais um do depois Eu me perdoava que ela curva Me torna com as Aqua distas pelas mudanças Eu te perdoava! O que fez essa lua foi morar na sera Opa! 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 Ele é pra lá, o doutor Opa! 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 Quando você conversa sem férias, Quando você conversa minhester, Quando você conversa minhester, E Para João Amaral e Osso da Soprana É isso aí, meu irmão Coisa boa demais, hein Ó, parabéns, João Parabéns, viu Coisa boa Vamos lá, vamos lá Tem mais